Fala rapazes do canal, o Minhoquinha na Voz começando mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui galera, na sede, já vim com o Getão aqui Fizemos uma reunião aqui, muita coisa boa pro canal do Diego 2023, muita novidade E vim aqui com o Getão, o Getão tá sujo pra caramba, por quê? Porque eu lavei e choveu, ó, tudo mancha de chuva, da parede lá de casa, lá que saem uns negócios lá Aí eu bati uma água hoje em cima lá, ficou uma sujeirinha aqui, eu tô uma raiva, isso aqui me dá um nervo, cara Mas enfim, tá aí, vim com o Getão aqui, acho que é a segunda vez que eu vim, que eu trago o Getão aqui na sede E eu vim fazer um vídeo pra vocês, rapaziada, mais comparativo, pessoal que tem vontade de ter um Geta, um MK5 Ou mais explicativo mesmo, pra vocês verem algumas diferenças aqui, né, do meu Geta Que é esse Geta aqui, MK5, ano 2008, 2009, na verdade Com o Geta do Diego, né, são carros iguais, plataformas iguais, mas tem algumas configurações diferentes Exatamente, né, então vamos lá ver lá rapidão aqui, pra gente ter uma noção de como que é Ô Carlito, aquele Geta do Diego ali é 2009? Cara, ele é os 2010, já saiu com o ar condicionado Já é modelo novo, né? É que sai com o ar condicionado dos modelos mais novos E aquele ali esquenta o banco também, né? Cara, eu acho que... Porque ele tem um monte de furinho Não, aí, como eu acho que é do ar condicionado, vem do Geta antigo, acho que vem o aquecimento de banco também O aquecimento de banco, né? Quer dar uma olhada ali? É, né, vamos dar uma olhada ali Você vai atrapalhar vocês aí? Não, não, vamos lá dar uma olhada O Fior tá mexendo no carro dele aqui, ó Não vou dar spoiler não do que tá acontecendo Não é coisa boa, lá no canal do Diego, lá, hein, já entra lá no canal do Diego Eu acho que tem sim, porque esse é o ar condicionado dos mais bons Então, porque eu vi ali, Carlito É os bancos furadinhos, o meu não tem os bancos furadinhos Ah, tá trancado Será que tem bateria nesse carro? É que, na verdade, tá sem bateria Você arrancou a bateria, né? Você tirou o carro É, porque o carro fica muito tempo parado, né? Nhoca, não tem não, mano Não tem aquecimento de banco, não, ó Senão ele estaria aqui com aquecimento de banco Aí é do vidro traseiro, pra circular o ar no pé, no... É que, na verdade, nessa época aqui desse ano, Minhoca Era a época de esses bancos Era uma moda dos bancos furados Eu lembro que saía no Vectra Foi um ano de 2010 Que lançaram o banco de furinho Aí, cara, eu acho que a maioria das marcas Começaram a fazer esse banco furadinho Mas quando é com aquecimento, ele também... Então, porque até nos Passat, pacote prêmio, essas coisas Tem uns furinhos... É, porque qual que é a diferença do aquecimento? O aquecimento, na verdade, ele não precisa ter furo O que precisa ter furo é com ventilação O Mustang do Diego é um banco ventilado Ele sai vento pelo banco Aí ele é todo furadinho Tá, isso daí já é ventilação, né? Não é aquecimento É, mas é uma ventilação fria e quente As duas Sai os dois da temperatura É, depois dá uma olhada no Mustang É até interessante você mostrar pra rapaziada Que talvez alguém... É, curiosidade, né, mano Porque tem o aquecimento do banco E tem a ventilação do banco Já, entendeu Então o Mustang já é um banco ventilado A ventilação Quer comprar? A ventilação Qual a ventilação do banco? É, sei lá, ventilado Não, porque eu achei que tinha... Um cheiro de Carrebal, né? Mano, é cheiroso Por que será que esse carro aqui sente cheiro diferente, mano? Sempre, a vida inteira Desde que a gente pegou o carro... Por causa do dono, mano Que sempre deve ter... Será que é cheirinho aqui, velho? Não, é do dono mesmo Porque desde quando a gente pegou o carro Um cheiro diferente O meu não tem, não sei não O meu é de gambá Pode ser que a cor escura é feia E a cor clara é feia Ah, é verdade Essa cor aqui é branco, né? É cor de rato Ele é cor... Exato Caramelo, sei lá, pretão, né? Tá, então aqui o câmbio é igual Não é DSG, né? É, aqui tem... Eu não sei se vai ter sensor de distração O meu tem só o controle de distração... Não, o meu tem esse aqui também Distração Esse é o parque assiste Que eu acho que é o sensor Não, o meu não tem O meu só tem o controle de distração Mano, esse aqui é o mais popular que tem, né, Carlos? Esse é Só que a única coisa que muda do meu é que é o ar Que esse aqui já tem um ar no moderno O meu é do Ozone Só que esse aqui é modelo novo É o do modelo novo, é É o do modelinho mais novo E esse daqui o cara colocou, certeza? Colocou O original tá guardado Ah... Cadê o original? É, é patrão Cadê o original? É com o patrão Hã? Tá com mais aí? Tá, eu guardei Olha Mas esse aqui é modelo original? O cara comprou na concessionária? Não, é que tá Ele colocou por um melhor, entende? Aí o cara comprou na concessionária É um original Só que acho que ele vem com carplay Ele vem com navegador Porque a tela é muito maior Que o original antes que vendeu É, o original ele tem um botãozinho Ô Será que não fica massa? Não fica, né? Fazendo o meu skin, né? O que é? Caramelo Caramelo, né, Carlinhos? Fica baiano, né? Ah, o do Renan era pintado de marrom Ah, preto, o caramelo Nervoso Só que você tem que fazer num cara muito É a terra torta do Renan era marrom Só que tem que fazer num cara que manja muito Eu lembro É marrom usado, né? Marrom escuro É Ô, o Uno é da Tiguan Esse aí, Carlinhos? Não, Rê O cara pode ir a Tiguan também É, ele é bem parecido Parece mesmo Ele é bem parecido Mas é um modelinho de outro carro Esse aqui que eu acho que o cara colocou Ele é um diferente, não sei O painel do meu é diferente também É, esse é do painel igual o do Jetta Já muda, é O do Jetta novo É, do Jetta novo Esse é o painel do Jetta Quer que bota a bateria em lá, meu? Não, precisa não Põe aí, bota no outro vídeo O volante é igual O volante é diferente Ah, é também Esse volante que é do Jetta novo também Aqui é tudo igual Aqui é tudo igual Aqui o senhor tem a abertura O meu tem É a mesma coisa O travesor aqui e tudo Então são botizadores sensuais O banco, o banco traseiro é a mesma coisa A diferença aqui também Que aqui tem o teto, né? Isso, tem teto Mas isso aqui, né? Teto solar Não, não Sabe que eu, olha Você colocou a luz aqui agora, mano Olha o estado desse teto, mano A cor, né? Não tem sujo Não tem Isso, Marcos Não tem marca de sujeiro de dedo, né? Zero Mano, você não vê uma sujeirinha, nada E aí que é teto claro Suja fácil, mano Mano, seu teto tá tudo sujo Eu queria fazer ele preto também O seu é claro? É Então faz preto Eu acho que o cara O cara lavou o teto E tem umas partes que tá meio discutável Tá meio... Ah, não, não esquece Só que ele quer o original Ele foi ver o preto Eu acho que era 6, 7 contas Mas não compensa fazer igual você fez? Não sei Eu fiz as colunas e o teto preto Não, mas é que ele quer o original, né? É, ele quer o original Os japonês, ele gosta Ah, não Os japonês mais chais do Brasil Ah, Deus o livre Deus o livre, hein, japonês Dá segurada, hein? Não, é que ele gosta das coisas Correia, essas rodas aqui também Eu ia falar pra você, hein, mano Isso Ah, você tá maluco Olha, o seu bebê de uma... Bebia bastante gasolina? Não mesmo, até oito lá Ah, mano, o bagulho bebe, né, tio? Não Você é louco Você tá com os caras? Não Só que eu fiz o meu O meu eu fiz ele inteiro Aí eu deixei... Você fez lá no Vandão, né? Não Não Lá em Balneado Ah, você foi com os caras lá Do Deva lá Aí ele fez reto até o final E o final ele deixou o abafador Pegou o som da massa Eu tenho um abafador que o Diego me deu lá Da RR lá Então deixa reto Deixa... Mas não fica... Não dá muita ressonância dentro do carro? Não dá Põe no final Não dá muita ressonância dentro do carro Não dá muita ressonância Não é, mano, não trouxe o som Ali parece um R1 Os caras falam que parece um Audi R8 Passando quando eu passo acelerando Nada a ver Não é que faz muito barulho, né, mano? Faz Mas na estrada você viajou com ele? Já, já peguei a estrada Conforto pra caralho, hein, mano? Melhor que os benefícios caros, né? Confortável, né? O meu é igual aqui, né? A mesma coisa É a mesma coisa Só a capa aqui Que é prata Aqui no meio Mercado Chinico Preza esse carro Comforto Ah, ué, o rei já teve um, mano O rei sabe como que o carro é Você arrependeu? Pitava zero do rei, mano Mas por que que ele vendeu, mano? Mas por que que ele vendeu o carro? Tá fazendo de grana, né? Mas já é tão cinco centímetros Esse farol você colocou, né, né, nego? Isso é Esse farol é tipo de se achar, hein Projetor Vai pro carro? Ô, louco, criança Ai, bonita, hein Vai pro carro? Só pra falar isso Só pro carro O farol Vai pro carro? Vai embora pro carro? Vai, do que que tá? Tá montado Vai ser precisado uns originalzinhos Vai embora, pessoal Não, mano, meu original tem Só polinho Mas é onde ele é no modo mesmo? Ah, você tá querendo um farol pra você? É, com o preso ou porra Ah, pai, você não quer arrancar esse farol daí Você acabou, cara É óbvio pra você gritar Mas a biota, a gradinha sua Dá pra você fazê-la black piano Se você não quiser trocar Ah, o cromo? Fazer cromo delete no seu carro Mas você acha que fica feio, mano? Eu acho que é bonito o cromo delete Vai cromo delete Tira todos os cromos do seu carro Até os frisos da porta Tem a gradinha que você pilotar Bota uma gradinha minha Bota ela e depois você usa o outro Qual gradinha você tem? Ah, ela é preta? É preta? Não, rapaz É cromado Igual a sua Não dá, tá? Você tem que ir em Não dá, tá? Ela tá colocando lá pra eu botar inteiro Como? Não dá não, mano? Acho que dá, mano Não tem muito ouvido com ela Não, vale Rapaz, do céu Isso que ela bota Que é cromado Que é tudo curva É, vamos deixar aí Vamos ver o que o pessoal acha Que ela faz em abaixo Esse bloco Mas daí não só a gradinha Eu mandava você fazer Todo o cromo delete em tudo Tudo que estiver cromado Até nozinho Ah, olha o que elas fazem Porta aí Então, mas o frizzinho cromado no preto Destaca Aqui no branco Eu deixaria Eu também Eu deixaria só o frizzinho da porta O símbolo fica O preto ficaria massa O resto tudo é do caveirão Depende do carro O símbolo fica preto Caveirão do bop Eu acho massa Agora o frizzinho da porta não dá, mano É muito bonito É que pro preto Destaca pra caralho No seu branco Já não destaca tanto Mas pro preto Eu acho que destaca muito É, então Vamos ver Vamos ver o que a rapaziada Fala aí nos comentários também As rodas ficou show de bola A suspensão não tem o que falar E é isso aí, mano A diferença mais é estética mesmo, né? O teto A suspensão vai colocar assim, senhor Ah, eu quero pôr, cara Tô precisando, sabe? Passadores A gente precisa pôr Passadores A gente precisa pôr É O Diego já põe pra mim Já o patrão O patrão já coloca Tá só aqui, ó Falando e alisando Só alisando aqui, ó O patrão coloca lá pra nós Ai, mano Não, mano Não, a suspensão É a top Que você usa Só o instalador aqui, né? A gente tem que arrumar Pau no louco Pau no louco Pau no louco Ah, isso aí Não tem muito mais o que falar, não O Diego tá com a grade do GLI Que ele colocou Que é a gradinha do Mypica que tem Que é o da gringa Que é a colmeia A frente colmeia Que eu acho massa também pra caralho O bagulho massa também é achar o para-choque do Euro Mas é o Euro, né, mano? Não acha nem na... Tem um cara no Brasil que tem Aqui assim, ó Essa... Aqui ele entra E essas entradinhas Ela entra na grade Nossa, isso é lindo demais É louco, né, mano? Eu já vi já bastante Vixe Maria, louco demais, mano Isso é louco Saiu uma... Ah, perua? É, um cara que tem uma variante Caralho Bom, no mais é isso aí, rapaziada Getão é a mesma pegada Tá com as ponteiras Ô, Carlito Vocês colocaram a ponteira aqui também? Não, né? Tá original É isso aí, rapaziada Vamos finalizando o vídeo por aqui do Getão Tamo junto O que vocês acham aí? Deixem nos comentários aí Fazer o que o Diego, o Carlito ou o Renan falou E até o próximo vídeo, mano Depois a gente vai fazer um vídeo dando um trato aqui também no Getão Porque o Getão tá pura poeira Vou trazer os produtinhos Vamos lavar os produtos aqui também do Diego Tá na loja, inclusive E é isso aí, mano É isso aí, rapaziada Até mais Até o próximo vídeo Valeu